É DJ Boss Ô DJ, ô DJ Vamo parar com esse aí Chega a descer É DJ Boss Mas toda música, toda música, mas toda música, mas toda música tem isso 1, 2, 3 Então vai no rio 1, 2 Então vai no rio Come on É DJ Boss 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 4 1, 3 2, 3 2, 4 3, 4 And then just watch me Push me And then just watch me Till I can get my Satisfaction 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 Podj 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 E DJ Bob Pô DJ, pô DJ Vamos parar com esse aí Chega a descer É DJ Bob E DJ Bob